O Celso Júnior vem pra ser o tricampeão agora, meu povo! Olha ele aí! Olha ele aí! O Guedes a um patrícia vem pra ser tricampeão! O Celso Júnior vem pra ser tricampeão aqui, meu povo! É só fazer valeu, foi agora! Pra gente ouvir o grito dessa gente aqui! Ele vem com tudo agora! Vem da sua mão, Celso Júnior! Levanta todo mundo comigo agora! Vem, é pra fazer valeu! Segura! Segura o paquete!